Olá, sejam bem-vindos ao Identidade Cultural. O programa de hoje apresenta a orquestra Vidros Mágicos. Criado pela maestrina e psicóloga Re Campos, o grupo faz parte do tratamento de pacientes do Hospital de Saúde Mental de Messejana. Você vai conhecer o projeto de arte sonora Drone Deus, O quinteto cearense criado em 2016 ultrapassa os limites de gêneros artísticos e mistura poesia, música eletrônica e mergulha no universo de performances sonoras e imagéticas. E vamos conversar também com a cantora paulista radicada aqui no Ceará, Paula Lopes. Amante da música pop nacional e internacional, ela cresceu ouvindo música através dos pais cearenses e hoje é destaque como intérprete na cena local aqui em Fortaleza. Fique com a gente, o Identidade Cultural começa agora! Eu sou a Re Moura Campos, nasci no interior do Piauí, em Simplicio Mendes, moro em Fortaleza há mais de 20 anos, vim estudar aqui, sou psicóloga e musicoterapeuta, trabalho no hospital mental. Comecei a tocar violão com 11 anos, com mais ou menos 16, comecei a tocar cavaquinho e quando vim morar aqui em Fortaleza, comecei a compor letra, música e tal. E aí um dia eu estava andando na praia, tive um insight. Duas lembranças da minha infância muito fortes, a minha mãe é farmacêutica, então quando eu era criança eu gostava muito de brincar com vidros, vidro de remédio, farrendo batucado, tubo de ensaio. E outra lembrança forte da minha infância é que quando dava nove e meia, a luz piscava para dizer que ia apagar as luzes, e eu ia para a pracinha, pegava um vidrinho, enchia de vagalume, ia lá para o meu quarto, soltava e fazia meu céu particular. Então foram dessas lembranças que eu tive a ideia de criar orquestra, vidros, marcos. Por quê? Eu pensei numa ideia inovadora, eu nunca vi uma orquestra só com instrumentos de vidros, criei 28 instrumentos de vidros e coloquei LEDs em todos os instrumentos. O show é no escuro. Os LEDs são os vagalumes da minha infância, que hoje em dia eu não vejo mais vagalume em canto nenhum, mas lá no meu interior eu via. Eu passei nove meses para concluir todos os instrumentos. Os mais complexos eu encomendei um vidraceiro, os mais simples eu mesma fiz. A outra inspiração minha para concluir os instrumentos de vidro é que eu trabalho com muitos instrumentos de percussão normal, de madeira, lá no hospital mental e em outros hospitais que eu trabalhei. Então eu tenho mais de 30 instrumentos convencionais. Então eu encomendei um vidraceiro e eu mostrava, olha, esse instrumento aqui dá para fazer uma réplica desse aqui? Então ele fazia. Eu cheguei através da minha internação no Hospital Dia. A doutora Ré fazia as terapias nas quinta-feiras e era uma das, como o colega falou, era uma das terapias que eu mais gostava. E tanto gostava que eu já saí de alta do Hospital Dia e a gente continua ainda com esse vínculo. Eu me chamo Reginaldo, mas todos me conhecem por Regis, que é de infância. Todo Regis é Reginaldo, né? E eu conheci a doutora Ré no Hospital Dia. Eu estava lá interno e tinha as terapias dela. Porque a terapia dela não é só música, não. Tem jogos e jogos que mexem a gosto do nosso raciocínio, sabe? É muito boa a terapia dela. Para mim era uma das melhores que tinha. E o fato de eu ir para a orquestra dela, isso foi uma alavanca para o meu autoestima, porque eu estava me sentindo inútil. E ela ter me convidado para a orquestra do Vindos Mágicos, Poxa, aquilo para mim foi o auge. Eu me senti útil e adoro vir para essas apresentações que ela faz aqui no hospital. Então foi aí que eu entrei na vida da doutora Ré, no hospital. Às vezes eu não faço mais parte do hospital. Mas tem dia de quinta-feira que eu vou lá assistir as terapias dela, porque são muito construtivas. Está querendo como eu disse, agulça muito a nossa mente. É muito boa. No hospital mental, eu faço trabalho, faço a escuta individual, porque eu sou psicóloga, faço grupos. E tenho outros projetos de humanização. Eu tenho tintas terapêuticas, que é com os pacientes pintando o hospital. Eu tenho canteiro terapêutico, que é para eles plantarem, florirem. E a Orquestra de Vindos Mágicos, quando tem alguma apresentação, tipo, o diretor novo chegou, ou a semana da psicologia, aí a gente faz a Orquestra de Vindos Mágicos e faz a abertura, com os meninos do hospital, né? O pessoal do hospital, eles passam só o dia no hospital. Então eu levo só seis, sete, oito instrumentos, não dá para levar todos. E a gente ensaia e apresenta no auditório. Os pacientes recebem o projeto muito bem, eles se sentem acolhidos, porque se sentem participando. Eles estão tocando, eles estão, de certa forma, trabalhando com o lúdico, com a criatividade. Tem um problema de depressão, toque, né? E é depressão grave. Mas a maneira que eu cheguei no hospital, no hospital do dia, e saí, foi totalmente diferente. Eu saí outra pessoa, né? É tanto que minha família dizia que... Sonhava por esse momento. Eu saí de lá da maneira que eu saí. É tanto que hoje em dia, eu saí de lá, mas eu não consigo trabalhar. Não consigo trabalhar por causa da depressão, eu não consigo trabalhar, fazer nada sob pressão, né? E eu agora estou me dedicando a fazer cursos, né? Para tomar meu tempo, servir como terapia. Eu gosto, eu adoro. Eu, quando chega perto do dia, eu fico com a lei tenso, mas vai dar certo, vai dar certo. Graças a Deus, dá certo. Até porque a doutora Ré, eu digo que é uma pessoa telúrica, ninguém fica triste perto dela, é alegria direta aí. Não tem desânimo com a doutora Ré. Então a gente se sente à vontade com ela. A gente agradece porque ela confia em nós, instrumentos tão frágeis, isso aqui é tudo coisa frágil, né? E ela confia em nós, paciente, nostalgia, tá entendendo? E graças a Deus, eu acho que tá dando certo. Nós fizemos umas 5 ou 6 apresentações e, graças a Deus, se eu ainda estou na orquestra, é porque ela tá gostando, né? De olho na orquestra, vidros mágicos de Fortaleza, se virem nos 30. Orquestra, vidros mágicos. Eles viram meus trabalhos na mídia, porque eu nunca fui atrás, até que eu não tenho produtor, né? Eu não conheço muita gente dessa área, sabe? Conheço mais o pessoal da psicologia, da saúde mental. Eu sempre gosto de mexer nas coisas, eu sou muito curioso, né? E quando eu cheguei lá no hospital dia pra fazer meu tratamento, eu não estava numa situação bem complicada, eu fiquei relutando em ficar no hospital dia, mas, com o passar dos dias, eu fui vendo que era totalmente diferente do que eu imaginava. É um ambiente agradável, acolhedor, né? E a gente se sente muito amado, né? E compreendido nos nossos problemas. Aqui na orquestra, eu faço a instalação dos equipamentos, da iluminação. E a música, a gente que tem problemas, né? Que lá na Gazeta, são problemas diversos, né? Não dá esquizofrenia, no meu caso é transtorno bipolar. Então a música me ajuda muito, me tranquiliza, tá entendendo? Eu tô um pouco, às vezes, tô um pouco agitado, que a gente fica. Mas eu boto a música, boto o YouTube, vou ouvir as músicas que eu gosto, e isso me tranquiliza muito. Me ajuda bastante no meu tratamento. A música, hoje em dia, representa muito da minha vida, porque através dela, foi que eu me reencontrei como gente. Ela faz parte da minha vida, sempre fez, mas agora, como nunca, tá fazendo mais ainda. Depois que eu entrei na orquestra do Víduos Mágicos, isso aqui ficou uma terapia constante pra mim. Sempre que a doutora convida a gente pra participar de algum evento, eu vou com o maior prazer. A música tem um potencial de, diria, de cura, porque ela lê, transporta pra sua essência. A nossa essência de harmonia, de saúde. E o mundo lá fora tá um caos. A gente precisa se blindar pra não filtrar, pra não absorver tudo isso. Esse é o cabelo de molinha E tem salvado a perto de você Aprendi o meu olhar Assim que eu quero ficar A música, o corpo livre, tatuado A chuva não abrigava meus recados E o abraço de mar Mas eu te prazer de navegar E no próximo bloco, Identidade Cultural entra no mundo da música experimental. É já já, não saia daí. Formada há sete anos em Fortaleza, a banda Drone Deus envolve, na mesma atmosfera, poesia, distorções, imagens e experimentações eletrônicas. Um projeto de arte que ultrapassa os limites dos gêneros artísticos. Viu no roxo? A lágrima vermelha que escorria Escorria Borrava maquiagem em toda a teoria amarela Eu me chamo Lenildo Gomes, sou gestor cultural, também produtor cultural. Na Drone Deus eu faço voz, ruídos, viola de arco e uso alguns efeitos de sintetizador também. A Drone Deus surgiu, é uma ideia muito curiosa, assim, eu tava pra lançar um livro E uma pessoa, a Raiza Cristina, que é uma artista, ilustradora, Ela viu os textos, né, que ela precisou ter acesso pra poder ilustrar E aí ela me perguntou se eu já tinha pensado em transformar em música aquilo Porque ela achou que era muito melódico, assim, o texto e tal. E aí eu disse pra ela que não, até porque eu não me imaginava fazendo música, apesar de gostar muito de música E aí foi quando, num primeiro momento, eu me lembro até que eu tava, a gente tava na Rua do Gato Preto Uma vez eu encontrei o Vitor, o Rodrigo, o Gabriel, que fez parte da primeira formação da banda Então, nesse primeiro momento, a gente se encontrou e resolveu conversar sobre esse processo E aí uma das coisas que eu falei, assim, moçada, eu não canto, eu não sei cantar, não me vejo cantando O que eu tenho é texto e a ideia de que a gente poderia criar música, efeito, experimentar sonoridades em cima dos textos Com a minha presença, sendo essa pessoa que narra o texto, digamos assim Então a Drone Deus, ela surgiu assim, com essa proposta de fazer arte sonora A gente nem sempre consegue se enquadrar numa linguagem artística como a música E aí ela veio evoluindo Depois a Cláudia chegou na banda com o clarinete, também trazendo outras sonoridades E aí nesse processo, nós chegamos a esse modelo que me parece que hoje é o modelo mais bem definido da Drone Deus Que é um projeto de arte sonora que faz experimentações sonoras como um todo Mas que também aposta nessa coisa do encontro entre o texto, a imagem Porque a gente hoje acha que só faz sentido de se apresentar ou de estar em um ambiente artístico Se tivesse a projeção, por vezes o videomapping Então é nessa história que surge, desse encontro dos meus textos com a música que a moçada passou a criar nesse processo todo Daí já vão quase sete anos Eu gosto muito de trabalhar dentro desse lugar da música experimental, da arte sonora Eu acho que é um campo muito aberto de criação Eu acho que gera muitas possibilidades, muitos encontros E pra mim é um espaço de fruição sonora muito potente mesmo Desde o começo da banda, eu acredito que houve uma pequena mudança ou transformação Que eu acho que antes a gente tinha um intuito talvez de explorar mais paisagens sonoras Então isso, tanto que no primeiro disco, o Ploretaliadix, ele é um disco que a forma como ele foi apresentado Era a forma como ele foi gravado Então assim, foi exatamente, a gente começa daquele jeito e vai até o fim daquele jeito Nesse processo agora já foi um processo mais diferente Acho que cada um trouxe ideias e a gente foi trabalhando essas ideias Numa soma de núcleos de composições Acho que pra esse disco, o ambiente de rua foi bem desse jeito mesmo A gente tá aqui no ateliê Pé Sujo É um ateliê sonoro, um espaço de encontro, de criatividade e de apresentações também Que gerido aqui pela Clau Anise, pelo Tuan, Rui do Preto E é um lugar, como o Lenildo já falou também, um lugar que aqui passa muita galera E tem as apresentações, e as apresentações aqui são bem aconchegantes E sempre o público também, a grande maioria é feito de artistas experimentais também De diversas linguagens Então é um lugar de compartilhamento muito massa, assim Ocupado não só por pessoas, mas por galos, galinhas e cachorros também Quase a música do Belchior, né? Galos, galinhas e quintais Aqui também é um lugar onde a gente grava, compõe, ensaia E gravou o nosso disco, né? O ambiente de rua foi gravado aqui Então, tipo, é um lugar que a gente tem muito carinho, muito afeto Muito importante pra nós da cena experimental Eu sempre costumo dizer pra quem quer conhecer a Drone Deus Que tá nos stream, então você consegue A gente tem muito trabalho em audiovisual lançado Você consegue ouvir nessas plataformas Mas eu sempre digo que a melhor experiência é ver ao vivo A Drone Deus, ela mistura um monte de coisas, assim Música eletrônica, com música ambiente Mas eu acho que tem um grau de experimentação, assim, muito Muito arrojado em alguns processos Então, eu diria, eu não consigo te dizer Nem pra ninguém, assim, que a Drone Deus parece com isso, com isso ou com aquilo Tem um pouquinho, assim, das referências de cada um, de cada uma de nós aqui no processo Mas a única coisa que eu consigo dizer é que é um projeto de arte sonora E aí, entenda por isso o que couber Eu, pelo menos, tenho essa convicção de que na música experimental A gente tem ali um caminho a ser traçado Mas a percepção daquele caminho, ela vai ser diferente Uma hora a gente vai estar olhando mais pra um lado Outra hora mais pra outro lado Então, acho que sim, acho que o público pode ter um sentimento de Poxa, aquela foi mais enérgica É se eu achei vocês mais, sei lá Até pode ter até uma impressão de que a gente possa estar mais tenso Mas, assim, eu acho que a gente se permite, mesmo assim, na apresentação Afetar e se deixar ser afetado, né? Pelo que cada um ali tá sentindo no momento daquela música Por isso que eu digo, tem um caminho a ser percorrido Mas a forma como a gente vai perceber esse caminho Ela pode ser e com certeza tem tudo pra ser diferente Nós temos três trabalhos, assim, sonoros, eu diria, lançados Dois álbuns, né? O Ambiente de Rua é o segundo, mas tem um single também Que ficou entre um álbum e outro E no caso do Ambiente de Rua Se a gente for comparar com o Proletariades, que é o primeiro A gente resolveu mudar, assim, tentar apostar um pouco Nessa experiência da canção Talvez Talvez essa seja a diferença A gente tem Uma investigação sonora Um pouco diferenciada Mas eu diria também que os três trabalhos Eles são complementares Inclusive, eu acho que o single, ele traduz muito, assim Apesar de ter sido lançado há mais tempo Mas eu acho que é como se ele estivesse no meio termo, assim Meio que anunciando um outro processo, assim Que a banda ia entrar Então, eu costumo dizer que o Ambiente de Rua, por exemplo Ele é o resultado do que cada um e de cada uma de nós viveu nesse tempo todo, né? Entre o primeiro álbum e esse, a gente teve um turbilhão de coisas no mundo, né? Então, eu acho que a gente tem um turbilhão de coisas no mundo, né? A canção que você fez pra Nietzsche é algo de melancolia e morbidez Sonoridade estranha Sentimentos estranhos Esperanças estranhas Palágrima que correu ao lado esquerdo do rosto e sentiu o gosto da dor Sofrer De todos os tipos e formas Escolhi as mais mesadas Das mulheres e homens preferidos que haviam perdido As que haviam perdido Perdido Na primeira manhã um gosto na boca não via de mim Sou compositora, cantora, tenho um projeto solo, né? Como Cláudia Nis Eu conheci a Drone Deus Ouvindo mesmo, ouvindo o primeiro disco Indo aos shows Sua amiga, né? Dos meninos Há muito tempo Comecei participando de alguns shows Em algumas músicas Eu ia fazer algumas participações Tocando clarinete E acabei entrando pra banda E nesse segundo disco É a primeira vez que eu estou como integrante mesmo da banda Gravando Eu trabalho na cena musical de Fortaleza Há uns 20 anos, 20 e poucos anos Comecei tocando com o Two Fãs Uma banda que teve um momento no começo dos anos 2000 Aqui em Fortaleza Bem interessante Depois a gente montou a Fóssil Eu com outros amigos O Rodrigo também faz parte da Fóssil E daí eu fui tendo vários projetos Cada vez um pouco mais Aí tem o meu projeto solo também Que se chama Tomentosa Teis Assino trilhas sonoras De longas, curtas E peças teatrais E afins Me chamo Rodrigo Gosto de ser chamado por Rodrigues É o meu nome, digamos, artístico Eu toco bateria e teclado E também faço samples Algumas sonoridades ali Algumas texturas E sempre encaminhando mais por esse lado Da base musical Podemos dizer Viu no roxo A lágrima vermelha que escorria Escorria Borrava a maquiagem Toda a churria amarela Um pouco de pedra Vencidas Espelho batido em oito partes Como o coração cansado Destroçado Vermelho Vermelha Que forçava a maquiagem Mas uma chave Viu no esplê Agora o meu detalhe Sempre vem É azul e amarelo Vermelho 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 Viu no esplê E respirou Da última vez Como o coração Destroçado E triste Como o coração Destroçado E triste O vento de cabelo De barras brancas Travessou a lua Parou A seguir Você confere O trabalho Da cantora paulista Arradicada Aqui no Ceará Paula Lopes A gente volta Em dois minutinhos Cresceu ouvindo Os grandes nomes Da música pop Nacional e internacional Filha de pais cearenses E nascida em São Paulo Paula Lopes É destaque Na cena local De Fortaleza Ela conversou Com a equipe Do Identidade Cultural Confira Quando a noite Ha vindo E a terra É escuro E a moon É a única Light Que vamos ver Não, eu não Não vou Ser medo Não, eu não Shed a tear Just as long As you stand Stand by me Eu costumo me apresentar Assim mesmo Paulista de sangue cearense Porque eu realmente Nasci em São Paulo Fui criada em São Paulo Até meus 16 anos Quase 17 Então eu já estou aqui Entregando a idade Uns 13 aninhos Mas Meus pais Minha família inteira É daqui do Ceará Daqui de Fortaleza Então meus pais Se conheceram aqui Se casaram aqui Aí foram a trabalho Para São Paulo E aí se apaixonaram Pela cidade Ficaram por lá mesmo E aí me tiveram Tivem meu irmão Como eu descobri Minha paixão por música Na verdade Veio de berço Assim Meus pais São os culpados 100% A minha mãe A primeira formação dela É em música Ela era cantora profissional Trabalhava muito com música Quando ela estava lá em São Paulo E aqui também Antes de se mudar para lá Então ela sempre trabalhou com música Atualmente Aí a segunda formação dela Foi em educação física E hoje atualmente Ela é personal E está se formando em nutrição Está se formando em nutrição agora Ela não para estudar Mas ela era formada em música Era musicista profissional E o meu pai Ele sempre foi apaixonado por música Desde pequeno Ele me conta as histórias dele Que ele tinha coleção de disco E tal E comprava Eu gostava de um músico Tinha que comprar o CD Para ver a discografia Mas a música Assim Pensar em cantar profissionalmente mesmo Eu acho que eu nunca tive tempo Tempo para parar Para pensar sobre Porque veio a faculdade Eu me mudei para cá no terceiro ano Aí eu fiz o terceiro ano Já entrei na faculdade Aí vieram os trabalhos juntos Que eu sou formada em publicidade Fiz formação em publicidade e propaganda E depois engatei a pós no marketing Trabalhei nessa área E nunca passou pela minha cabeça Trabalhar com isso mesmo E eu não sabia nem como Me inserir no mercado Onde começar Por onde começar E aí um grande amigo meu O André Vitor Ele Acho que foi em maio Em maio do ano passado 2022 Em maio do ano passado Ele veio atrás de mim Pedindo ajuda Porque uma banda de um amigo dele Ia tocar Já tinha uma data marcada Que estava marcada há muito tempo Só que A cantora Teve um imprevisto E não ia poder comparecer ao show E eles estavam desesperados Sem saber o que fazer E aí ele me chamou Para fazer só uma substituição E aí foi Acho que o empurrãozinho Que eu tive Assim Para começar E aí eu fui Só ajudar Assim Morrendo de medo Mas para ajudar Mesmo Eu sempre Fantasiei com isso De trabalhar com música De ser conhecida por isso E poder viver disso Porque é a minha grande paixão mesmo O segundo empurrãozinho Que eu precisava Veio do Pílio Também Grande amigo meu Que na verdade eu conheci pela música Eu não conhecia ele antes disso Atualmente Virou um grande amigo Mas ele veio me procurar Falando que tinha visto Uma apresentação minha Na Rock Movie E ele tinha gostado muito Da minha voz Da minha presença de palco E tal E ele mesmo Queria voltar A fazer trabalhos Com repertório mesmo De cover Porque ele trabalha muito Trabalha muito nesse segmento De improviso Acompanhando DJ Sax e tal Então ele improvisa muito Ele é muito bom nisso E o sol E o sol É a única luz De quando No, I won't be afraid No, I won't shed a tear Just as long as you stand Stand by me So, darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me If the sky that we lurk upon Should crumble and fall Or the mountains Should crumble to the sea I won't cry I won't cry No, I won't O Identidade Cultural desta semana fica por aqui, mas você pode acompanhar outros programas no nosso canal do YouTube, TV Assembleia Ceará. A gente se encontra no próximo final de semana, hein? Até lá! Stand by me Oh, stand By me Oh, stand now Stand by me Stand by me Whenever you're in trouble Will you stand Stand by me Oh, stand Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Amém